O herói esperado O herói esperado Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora E julga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu E julga seu pranto E julga seu pranto E julga seu pranto